Mas isso tudo é só um detalhe, o poste apagou, isso daqui vai virar baile, o esquivo cano, esminófilo, suco deu vale E, fala galera que tá falando aqui, o netão mano, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo no canal Manos, hoje estamos aqui mano com parkour de moto, eu não sei que moto que eu vou nesse parkour porque Agora eu não sei se eu vou com moto de esportiva né, moto veloz Vou pegar uma moto rápida aqui mano, porque Ah velho, tomara que dê certo mano, tomara que dê certo, porque eu não sei, entendeu, eu não sei que tipo de parkour que é esse Eu vi pela tubineu, mas parece até um parkour de corrida, mas, puta, agora que eu tô pensando aqui em cara Mudar de ideia, não velho Então é isso aí mano, certo, agora que eu pensei que eu poderia ter pegado uma moto mesmo, porque é parkour né, e parkour costuma ser de rampar, essas coisas né Essa é a minha moto aqui, ela é rápida, só que eu acho que eu não vou precisar de velocidade, eu vou precisar de estabilidade Não filho, não consegue, começamos mal já, caindo velho, eu não conheço esse parkour mano Moleque, ele se deu bem Nossa, essa moto, ela não é de virar, ela é de correr reto Nossa, que parkour zoado Não é tão zoado, tá essa a vida Mano, bora atingir 10 likes aqui nesse vídeo, mano, bora atingir 10 likeão maroto aqui, demorou mano? Então só vamos velho Tamo em primeiro ainda mano Pô, se a moto não é de virar Ela não vira, ela é muito ruim de virar Lógico né netão, se tá com a moto de corrida né Lá não tava se era difícil, se era fácil Lá não tava, mas Mas pelo jeito parece que é de... Parece que é de boa eu ia falar né, mas Olha, você sai patinando velho, que louco, parece um carro isso Só vamos, vamos virar mortal aqui, será? Não, 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 larga a moto Saiu no urgo aqui já hein, poderia empinar né, mas não empina a moto Nossa, eu fiquei pensando, será que eu vou ter que pular isso? Nossa, eu vou cair na valeta Nossa Que zoado isso Opa Ah mano, esse parkour de boa, achei que ia ser mais difícil Ô louco Vai netão, não fica falando merda aí não Nossa, olha isso, que zoado velho Nossa, eu vou cair dentro da valeta Não foi não né, filho, não aguentou Ué, e aí Ah, achei que tinha travado Olha a moto, sai patinando, filho, de lado Negócio Vamos rampar essa placa aqui Bem, era pra rampar, ainda bem né Porque eu não ia rampar, eu ia querer lá Lá embaixo, ela se mexe também Nossa, o parceiro tá meio longe hein, cara Nossa, não netão, pra onde você tá indo, cara Ainda bem que ele tá longe, mano Nossa, a moto sai em pinão, velho Mano, esse parkour, eu achei que ele ia ser difícil pela tubineu da missão lá, cara Sem joelho, eu achei que ia ser difícil Pô, ia ser tão massa né, gente Nossa, o netão tá me metendo louco no negócio Tô me metendo louco, filho É, era pra voar, porque eu parei de acelerar Não sabia pra onde que ia ir né Chama na buzina Ih, trem doido, mano Ela não é difícil, mas ela é massa Ela é legal hein Acho que eu vou esperar o nosso amigo lá hein Gostei, mano Nossa, que rabetada que eu tomei agora Ah, ganhei, filho Vamos ver se a gente consegue repetir essa missão Bom, galera, voltamos aqui, mano E cara, eu consegui arrumar outro cara O outro cara que tava aqui Ele simplesmente saiu E demorou um pouquinho pra ele entrar Esse outro cara aqui Mas esse aí, mano Valeu pela força aí Se você tiver assistindo esse vídeo, é nóis Amor, já pegamos um turbão aqui E eu peguei a mesma moto, mano Porque eu achei ela muito boa de estabilidade Ela não é muito boa pra virar É muito bobona, tá ligado Tem umas motos que você pega no GTA V Ela é toda bobona Boa, galera, boa Dando certo, dando certo E ela é uma moto muito rápida Só que o problema dela é que ela é ruim de curva Simplesmente isso Não consegue, filho Acho que agora eu vou perder Porque o cara entrou em primeiro Cadê ele? Ah, tá lá Lá embaixo Cara, ele é bom Também é um cara level absurdamente alto, velho O level dele Nível dele, perdão É, meu jeito de falar Eu falo assim, né Sou meio zoado mesmo Ih, acho que agora nós vai perder, hein, galera Agora nós tomamos na Brioquinha, hein Agora nós tomamos no Brioquinha, hein Agora nós tomamos no Brioquinha Nossa, eu dei uma bugada louca agora aqui Nem vou rampar não Teimoso Minha mãe sempre diz Meu filho, não seja teimoso Obedece as ordens, tá ligado Mas não, filho Mas é assim mesmo, galera Nossa, mano De novo Eu saí na mesma curva É, galera Agora eu tenho certeza Que a gente vai perder Feio, mano Putz, aí demora pra voltar Sentindo umas lagadas aqui Caramba, velho Vixe, já Nós perdemos mesmo Já perdemos já praticamente O cara sumiu, velho Olha aí Ah, meu Deus do céu Meu filho Ah, ele ganhou já É, galera Ele ganhou Perdemos Perdemos Ah, meu Deus do céu Tá certo Nós ganhamos uma E perdemos Tá certo, hein Não é normal Caramba Boa Então, galera Esse foi o vídeo de hoje, mano Deixa seu like, mano Vamos bater a meta aí De 10 likes, velho Nesse vídeo Demorou? Então é nóis, velho Pra você não perder nenhum vídeo Você sabe como que você faz? Mano, como que eu vou fazer Pra não perder nenhum vídeo desse cara, mano? Inscreva-se no canal, mano E aciona o sininho Que você não vai perder nenhum vídeo, irmão Beleza? É nóis Fica com Deus E até na próxima, hein Valeu pelo play Caralho, perdemos o play agora, hein